Bom dia, olha a lagoa dos patos. Dá uma olhada nisso. Deixa eu ver se explorando ali. Olha, o que eu fiquei sabendo, o que o rapaz falou pra nós é que o pessoal que é responsável pela barragem, pela manutenção, eles esgotaram e abriram a porta dessa primeira represa aqui e para encher a outra represa. Mas olha isso, secou a represa, secou a lagoa. Lá pra baixo tem outra, aquela tá cheia, mas essa aqui, olha isso. Olha como ficou. Complicado de ver essas coisas, né? Opa! Tá afundando aqui. Embora a represa secou, mas o sol tá úmido, né? Tá afundando, ó. Olha. E o gesto foi ali no outro lado, que não afunda, mas eu vou chegar até lá. Menos perigoso. Tem água por baixo. Ih! Afundando tudo aqui. Por aqui. Desde que a gente consiga andar sem sumir aqui. Tiozinho, acho que já tá bom, né? Acho que já tá bom já. Daqui a pouco nós some aí. E... Fique roscado aqui. Mas olha isso. Olha! Que bicho que é esse que faz essas fezes aqui? Olha que monte! Será que ele é o porco, não é? Porco? Sei lá. Quanto peixe não tinha aqui, hein? Olha! Dá aqui até lá em cima. Ali pra baixo pra estar mais firme. Olha o tamanho daquela ave lá! É! Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha lá, um patão, parece com um bicão. Parece um patão mesmo. Olha isso. E aí, hein? Rapaz, a lagoa seca parece um monte. Mas já não dá, já pisou. Aqui tá mais firme. É, aqui tá firme. Mas olha isso, cara. O cidadão tá pescando lá, adianta. É. É que lá daquela mata, lá vem o riozinho, né? Mas até encher isso aqui de novo, vai ter que cair muita água, hein? Vai. Olha isso. Lamentável, né? É. Resultado da seca, resultado do consumo excessivo, né? Desmatamento também. Que água também se planta. Desde que você preserve os mananciais, a mata ciliar, né? Uma boa, uma grande, extensa mata ciliar, não pensa só em desmatar, você tá plantando água, você tá deixando de, você tá fazendo ela infiltrar, alimentos, lençóis freáticos, e por aí vai. Olha, uns seixos aqui no, no fundo do, aqui onde é a lagoa. Olha, daqui lá, ó, então, daqui lá naquela margem onde chegava a água ali, ó, dá uns sete metros. Agora, onde tá aquela garça lá, ó? Mais uns oito metros pra baixo, sete, oito, quinze. Quinze metros. Em toda essa extensão aqui, é água, hein? Não sei quantos quilômetros dá, desde a cabeceira aqui, onde tá o tio Gerson ali, ó, até depois dessa curva aqui. Tá certo que lá pra baixo não tem quinze metros, mas, lá pra cima não tem quinze metros. Mas é uma extensão bastante grande. Ai, cheguei nesse morrinho aqui. Olha o tamanho daquela garça e o pessoal pescando lá, ó. Um patão ali também. Somzão de um motorzão bravo. Mas olha isso. Quero, quero. Garça. É extensa essa represa. Dá dó de ver isso, né? Deu aqui. Ambas as represas fiquem bastante cheias, bem cheias. Ainda bem que começou a chover. E hoje tá frio. Quero, quero, quero reclamando lá da nossa presença aqui. Olha isso. E o cidadão pescando lá, ó. Lá do outro lado. Acho que tá pescando, né? Suponho que esteja. Um somzão alto lá do outro lado. Umas pegadas aqui. Bom, aqui é o meu limite. A gente não tem muito juízo, mas... Tem um limite pra não ter juízo também, né? Tio Gerselão. Tio Gerselão. E os animais, as aves, aproveitam e ficam revolvendo o fundo da represa, atrás de algum bichinho. Nossa, tem uns patão enormes lá na frente. Olha isso. E aqui vira um atoladouro. Olha isso. Rolê e Aventuras. Rolê e Aventuras. Se inscreva. Comente, compartilhe. Acione o sininho e prestigie o canal. É isso.